Lembro que Que te vi caminhar Já vi um brilho No olhar E junto com um sorriso Seu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia Se fez mais feliz Mesmo sem você Perto de mim Mesmo longe De mim Eu fico o tempo todo A imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer O que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio Sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços Vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços Abre os braços Vem e me namora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você em vão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu Que sente amor tão grande quanto o meu Abre os olhos, veja quem te adora E sonha com você no mundo afora E volta só pra te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços Vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços Vem e me namora Me namora Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora 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 Obrigado.